Oi, meus amores! Vocês já estão sabendo da Black Friday incrível que vai rolar lá na AliExpress, que é um dos maiores e-commerce do mundo e vão ter descontos imperdíveis pra você aproveitar. E é claro que eu já baixei o meu aplicativo, gente, já estou selecionando todos os produtos que eu quero. Tem muita coisa incrível com descontos muito legais. Se você não recebeu o seu produto dentro do prazo estipulado, pelo AliExpress você recebe o valor integral do reembolso de volta na sua conta, então não precisa se preocupar com isso. E outra coisa incrível é que se você comprar bastante coisinha, você pode sim parcelar todas as suas compras, tá bom? Além de ter inúmeros produtos com frete grátis, o que é maravilhoso. Um dos itens que eu estou apaixonada, gente, ó, é esse ventilador portátil pra você secar toda a sua bruma. Além desse, é lindo, né, gente? Ele cumpre super, ó, e seca toda a sua maquiagem, deixa ela ainda mais perfeita. Então já corre pra aproveitar a Black Friday do AliExpress e fazer várias comprinhas lindas, incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão amar demais. Oi, meninas, tudo bem? Então, hoje, gente, eu trouxe um vídeo pra vocês que estavam me pedindo horrores, que é um testando mix da China. Porém, gente, vocês estavam me pedindo muito pra testar isso aqui, ó, que é uma paleta da Beauty Glazed, inspirada em uma paleta da Huda. Então hoje eu trouxe pra vocês, além de vários outros produtos, que eu também tô muito curiosa pra testar. Já cheguei bem aqui pertinho pra começar a testar com vocês, gente. Lembrando que eu já hidratei minha pele, porque, né, não tinha nenhum hidratante e tudo mais, aí eu já deixei ela hidratada. Vou começar, gente, com esse produtinho aqui, que é como se fosse um primer, ó. Ele é minizinho, gente, olha isso daqui. Ele é da Kibest, ó, que é uma marca que eu já comprei algumas coisas lá da China. Ele, se eu não me engano, eu comprei no AliExpress, gente, foi super baratinho. Já até mostrei pra vocês em vídeo de comprinhas. E ele tem como se fosse aquelas pérolazinhas lá dentro, que estouram, sabe? Ó, ele é bem minizinho, gente, olha isso. Ele fala que ele é o White Radiance Essence. Só, não tem nada, não veio nem caixinha, nem nada. Então eu vou aplicar aqui, ó, um gelzinho. Meio com aquela corzinha da pérola. Ó, tá vendo? Gente, tô estranhando esse fundo claro aqui. Comenta aqui pra mim se vocês gostaram. É que é super rápido, já secou. A sensação dele tá meio grudenta, do que eu gosto. E assim, gente, deixa eu ver aqui a questão de poros. Deu diferença em poros, não. Mas também nem sei o que ele promete. Mas a sensação dele na pele ficou boa. Eu gostei, ó. Deu sim um iluminado, tá vendo? E aí, gente, falando em iluminado, vou testar com vocês esse produto. Que eu também comprei junto com esse primer. E esse daqui, gente, é da marca Handayam. E, ó, olha isso. Olha isso, gente. Ele é um iluminador. Daqueles que você pode usar tanto no corpo, quanto no rosto, ó. Eu vou usar aqui antes da base com vocês. Olha o brilho dele. Ele não vem falando nada também no potinho, ó. E eu vou aplicar ele, gente, pra dar aquele glow. Ó, bem grossinho. Não sei como que ele funciona. Mas vou aplicar só um pouquinho pra ver. Bem consistente. Essa parte do começo tava até seca. Eu peguei nesse tom, mas de bronze, porque eu quero aplicar na perna. Mas nada me impede, né, de usar ele aqui no rosto. E, gente, não deu bom não aplicar a segunda camada. Ela tá meio esfarelando aqui na pele, ó. Porque eu apliquei em cima da outra, então eu vou aplicar só uma mesmo. Mas, assim, não ficou nada, tipo, muito ridículo. Porém, olha isso aqui. Ó a minha mão. Bem potente o iluminado dele. Gente, fica super engraçado. E aí, gente, ó, secou. Então vai super funcionar pra aplicar no colo, sabe? Eu gostei dele. Tem o brilho muito bonito. Olha isso. Como eu não tenho base pra gente testar, vou usar uma aqui da Ruby Rose mesmo. pra gente poder ir pro próximo produto. Cliquei aqui a base, gente. Ó, vou aplicar também o corretivo, contorno e blush que eu não tenho pra testar com vocês. Voltei aqui pra mostrar o glow, ó. Que deu na minha base. E é uma base matte, que é a da Ruby Rose. E olha isso. Gostei muito mesmo. Achei que deu um efeito super lindo. E, assim, não foi problema nenhum pra cobrir. Eu acho que ele cobre com bases mais levinhas também. Pronto, gente. Olha a pele, como que ficou. Eu finalizei aqui com o meu corretivo, meu contorno, meu blush, meu iluminador. O corretivo que eu usei foi da Mahave. Contorno, meu amor, que é o pó bronze da Avon. Blush. Esse blushzinho da Ruby Rose que eu amo aqui na cor B1. E iluminador, esse da Louis Anse que eu também amo, que é o Santa Make na cor A. Foi isso que eu usei aqui. Agora nós temos um pó pra testar, gente. Mostrei pra vocês um dia desses esse pó. E, assim, tô muito curiosa pra testar ele, além da embalagem dele ser linda. É esse pó aqui, ó, da marca Focalure, que é o Filtrate Light Setting Powder. Essa cor aqui minha é a cor 02. Ele vem nessa caixinha, gente, ó. Bem vibes Califórnia, sabe? É o Flawless. E, gente, eu comprei esse pó aqui porque eu achei a embalagem dele a coisa mais maravilhosa, ó. Ela é assim, fosca, com essa tampinha rosa, escrito Focalure nela toda. E a tampinha, assim, é a mesma coisa da caixinha, gente, ó. Olha isso, que coisa perfeita. Gente, muito lindo. Aí você abre, você pensa que acabou? Não. Você abre, ó, ele tem essa espuminha. Ela é bem macia, vou aplicar até com ela aqui. E, ó, aqui tem aquele negocinho pra você abrir. Bem, isso daqui, ó, é uma redinha. Olha isso. Não tem buraquinhos, é uma redinha que você vai pegando o pó aqui. Fiquei encantada com isso, fiquei mesmo. Vou pegar aqui com ela mesma, ó. Já tem até pozinho aqui. Ele parece ser bem fino. E vou colocar aqui, ó. Podemos ver que a cor eu acertei, graças a Deus. Não gosto de pó branco, gosto dele assim, mais beige. Super fino, gente. Olha isso. Acho que dá pra perceber aí o quão fino que ele é. Gente, não tenho nem o que dizer. Só no aplicar ele aqui eu já vi que ele é finíssimo, gente. Fino. Fino mesmo. Um dos pós mais finos que eu já testei, assim, na vida mesmo. Agora eu vou pegar ele e vou varrer ele aqui sozinho pra gente ver como que ele selou. Gostei muito do tom. Ó, deu certinho. Ficou do jeitinho que eu gosto. Olha isso, gente, como que ele voa. Ó, vocês conseguem ver? Aqui ficou super selado. Tá bem opaco, tá vendo? E ele não ficou com aquelas marcações de pó, ó. Gente, como ficou linda a pele. Eu tô impactada, muito impactada com esse pó. Vou aplicar aqui uma bruma minha mesmo. Gente, esqueci de usar uma coisa no começo com vocês, ó. Que é esse produtinho aqui, super diferente. Assim, ó. E ele dentro, vou mostrar pra vocês, é uma geleinha, tá vendo? Isso aqui, gente. Nossa, um cheiro. Um pouquinho aqui, ó. Ele não tem aquelas esferas esfoliantes. Elas são molinhas. É, gente, não achei muito essas coisas, não. Não tem esferinhas, ó. Deixa eu mostrar perto. Ó, ela não tem as esferinhas, sabe? De esfoliar. É meio que um gelzinho, então eu não sei muito bem, assim, qual o sentido disso. Agora nós vamos testar esse produtinho aqui de sobrancelhas que eu comprei lá na Aliexpress também. Junto com o Prime, com o iluminador. Que é, gente, esse produto aqui... Eita. Estragou o suspense. Esse produto aqui, gente, é o da Ucanbee. É o Intense Gel A-Brow, gente. Ele é um gelzinho de sobrancelha. E aqui vem um pincelzinho. Olha que embalagem. A cor que eu peguei, gente, foi a cor Dark Brown 2. E olha aqui, ele é tipo um sininho. Achei muito lindo. Aí você puxa aqui e tem esse pincelzinho, ó. E aqui você abre. E, ó, o gelzinho de sobrancelha eu só pus ali pra testar no vídeo de comprinhas com vocês. Eu vou pegar o meu pincelzinho mesmo, que eu tô mais acostumada. E assim, gente, ela parece uma pastinha, assim, emoliente, ó. Vou colocar aqui. Ó, bem pigmentada. O lado de cá eu dei uma leve exagerada. Mas, assim, gente, muito pigmentada. Não pode nem encostar pressionando muito o pincel. Que ela já pigmenta, já risca. E seca, tá, gente? E rápido, ó. Que já tá seco. Eu não sinto nada na minha sobrancelha. E aqui eu fui riscar em volta pra depois preencher. Deu ruim, ó. Ficou muito escura. Porque depois eu não consegui esfumar direito. Então, assim, vai construindo delicadamente. Porém, gostei, tá? Pigmentada, boa. Curte. Agora eu sei que vocês estão ansiosos, gente. O que vocês me pediram? O vídeo testando isso daqui, ó. Paletinha de sombras. É, Mysterious, da Beauty Glazed. Deixa eu tirar esse plástico. Ela é assim, ó. Tem esse olho, um de cada cor. Coisa mais linda. Atrás é assim. Vem aqui os nomes das sombras. E, ó, gente. Ela é de imã. E olha... Essa paleta. Olha esses tons de verde. Que coisa mais perfeita. E, ó, gente. As sombras cintilantes. O brilho que elas têm. A pessoa aqui achou que tava gravando e não tava. O que que eu falei? Que eu quero fazer uma maquiagem verde. Porém, só tem esse verde. Não tem muita construção. Então, eu vou começar com esse marromzão escuro aqui. Que é o Volcano. E que ela dá uma esfarelada. Porém, ó. Solta bastante. Produto. E olha aqui. Eu vim com uma camada, gente, ó. E olha a pigmentação. Pra poder esfumar esse marromzão, gente, ó. Entregou super a cor. Vou pegar esse do lado aqui, ó. Que é o Scarlet. Que ele já é meio que uma sala. E eu vou esfumar aqui, ó. Meu Deus. Acho que eu preciso de um pincel menor. Gente, olha isso. Esfumei. E, assim, eu já tô chocadíssima. Com essa pigmentação. Então, o que que é isso? Tô pegando um pincel até limpo pra esfumar. Porque, assim, gente, é muito pigmentada. Muito mesmo. Olha isso. Vou pegar o verde. Vou tentar encaixar ele aqui, gente. Esse verdinho aqui, opaco. Primeiro. Que ele é o... Taiti. E vou colocar aqui, ó. Bem aquela coisa louca. E é lógico que eu não poderia deixar de usar o verdinho. Trans... É... Transparente. Cintilante. Que é o Pacific. Gente, afunda o pincel. Vocês não estão entendendo, não. Olha aqui. Eu peguei. Olha lá. E, ó. Dei uma caidinha. Bem pouca. Nada demais. Eu vou pegar esse aqui, ó. O primeiro. Que é um douradinho. Bem clarinho. Que é o Pure. E eu vou aplicar aqui. Ele também é a mesma coisa do V, sabe? Parece um trem molhado. Olha isso. Um trem molhado. É... Não é... Vou usar ele aqui também, ó. Gente, eu acho que eu fiz uma maquiagem igual uma que eu gravei em outro vídeo. Sério. Não sei porquê. Eu encoquei com essa sombra verde junto com esse vinho. Eu achei a paleta super pigmentada. Se era isso que vocês queriam muito saber, está aí. Super pigmentada. Amei a qualidade. Com certeza eu vou fazer outras maquiagens com ela. Lá pelo meu Instagram com vocês. Gente, outro produto que a gente vai testar aqui de olho, ó. Esse lápis que é o High Brow Glow Aluminous Highlight Pencil Brow Bonus. Na verdade é um lápis pra você aplicar aqui abaixo. Mas eu apliquei o negócio, né? Então, gente. Ele é da marca Menor. Eu vou aplicar ele na linha d'água mesmo. Ele tem esse tonzinho, ó. Rosado. Eu acho que vai ficar bom. Aí, ó. Ficou um lápisinho bege. E, ó. Gente, ele é macio. E muito pigmentado. Amei. Tão louca que esqueceu que tem uns cílios pra gente aplicar aqui juntas. E, ó. Gente, fiz um delineado só pra não ficar igual a outra maquiagem, já que já tá igual, né? O cílio que eu trouxe pra gente colocar, gente, é esse aqui, ó. Essa cartela aqui que vem quatro pares de cílios. Eles são bem assim compridos, ó. São super fofinhos. Eu gostei bastante. Esse aqui é o L01 3D. Tá vendo? Eu acho que o tamanho vai dar certo pra mim. Vamos ver aqui, ó. Vou tirar aqui. Ele vem com uma colinha. Que eu acho inútil. Eu acho que deveria vir sempre. Uma bem fraquinha só pra fixar ali. E, ó, gente. Ele é assim. Bem fofinho, tá vendo? Ele só tem umas bordinhas que eu acho que eu vou precisar tirar porque eu não gosto. Mas, ó. Bem discreto, né? Bem discreto. Se pegar um alicate, eu sempre deixo aqui perto pra isso mesmo. E tiro essas bordinhas. Sabe? Não é nem com um tufinho de cílio. É só a bordinha mesmo que eles deixam maiorzinhas. E, ó, gente. O que que eu tenho pra falar desse cílio? Eu amei. Olha isso. Olha. Gente, do jeito que eu gosto. Bem grande. Ah, sim. Pra algumas maquiagens, né? Achei que ficou super lindo. É isso, gente. Esse foi o resultado final da nossa make. Usando esses produtinhos da China. O que que vocês acharam? Eu quero muito saber. Comenta aqui embaixo, tá? Ficou assim, ó. Apesar da maquiagem ter sido bem parecida com a outra que eu fiz, eu vou gravar depois mais uma inspiração com essa paleta pra vocês. Porque, olha, tô apaixonada. Muito pigmentada, maravilhosa. O primeiro deles foi esse primer pequenininho, né, gente? De pérolas. Eu gostei dele, ó. Já subiu isso tudo aqui com o tantinho que eu usei. Que ele é daquelas embalagens que vão subindo. E, assim, gostei dele. Achei a textura dele na pele boa, que fica grudenta. Isso é bom pra fixar a base, já falei pra vocês aqui. E ele deu uma iluminada, sim, por causa das pérolas. Deu uma radiança ali. Então, eu curti. Bem pequenininho, mas também foi bem baratinho. Iluminador, gente, amei. Com certeza, depois, quando acabar essa quarentena, que a gente puder sair aí, sabe? Bem maravilhosa. Eu vou aplicar na perna, gente. Porque, ó, deu um brilho lindo. E secou super rápido, gente. Achei que foi aplicando, foi secando. Assim, perfeito, gente. O brilho dele tá na minha mão até agora, ó. Tão lindo que ele é. Brilha muito. Textura grossinha, sabe? Essa cor eu achei perfeita. Dá pra usar de iluminador em peles morenas a negras aí. Deve ficar um escândalo, né? Vou falar disso aqui, né, gente? Não gostei. Gente, achei meio inútil. Porque ele, assim, é uma geleinha muito molinha. Tipo, não tem nenhuma esfera, não esfolia. Sei lá, acho que só se você passar todo dia pra hidratar mesmo. Talvez essa seja a função e não um esfoliante pra, na hora ali, você salvar sua boca, sabe? Então, assim, até então não achei muito útil. Não achei muito bom. Bora falar dele, né, gente? Favorito aí do vídeo, ó. Pó da Focalure, gente. Que pó é esse, sério? Se você quer investir aí em um pó da China, gente, pode pegar esse aqui. Maravilhoso, perfeito, super indico. Sério, minha pele ficou maravilhosa. Ele é super fino. Um dos pós mais finos que eu tenho aqui em casa, gente. Maravilhoso. Cor Mara. Essa é a 02 Ivory. Amei, gente. Embalagem, né? Não preciso nem comentar. Que luxo. Sério, perfeito. Perfeito. Produtinho de sobrancelha, gente, da Ucambi. Eu gosto demais das paletas deles. Vocês sabem, já testei várias aqui no canal. Só que ele é mais sequinho do que os outros que a gente costuma usar aqui, sabe? Que são mais emolientes, assim, que você abre e tudo mais. Ele já tá meio sequinho, assim. Não digo seco de ruim. Mas ele já tem uma textura mais sequinha. Então, é bom você ir aplicando e tal, até chegar no fim da sobrancelha. E não é igual eu fiz. Um risco em cima e um embaixo, depois esfumar no meio. Porque aí pode ser que manche, sabe? Mas gostei, gente. Bem bom. Bem pigmentado. O risinho da Menor. Gente, Menor é uma marca que foi, eu acho que... A marca que eu comprei os meus primeiros batons da China. Que foram os líquidos que tinham uma... Acho que 12. Aí eu comprei, tipo, um kit. Eu me achei. Tem vídeo aqui no canal, ó. De resenha desses batons com a iluminação horrível. Mas, assim, gente. Muito bom lembrar. Eu gostei muito, gente, desse lápis aqui. Com certeza eu vou usar ele bastante na linha d'água. Foi, assim, o intuito realmente que eu comprei ele. Mas ele é pra você iluminar aqui. Iluminar aqui. E você pode usar onde você quiser, né? Amei ele na linha d'água. Super macio, gente. E por fim, né, gente. A protagonista aí do vídeo. Paletinha da Beauty Glazed Mysterious. Mysterious. Essa paleta aqui com essa embalagem linda. Com esses olhos impecáveis. Ó. Gente, não tenho nem o que falar pra vocês da paleta. Muito pigmentada. Todas as cores que eu usei. Eu adorei. Até esse verdinho aqui que eu pensei que fosse ser um pouquinho mais fraco. E aí você pega ele, ó. Pá. Então, gente, ó. Os cintilantes. Tem umas cores que tem até uns glitters. Ó. Vou usar mais com vocês lá no meu Instagram. Então, se você quer ver mais um tutorial diferente com essa paleta aqui. Me segue lá, tá bom? Eu posto sempre tutoriais completinhos pra vocês lá no IGTV. Mas, gente, ó. Seleção de cores lindas. Bem diferentes. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo testando aí. Que vocês estavam me pedindo horrores. Agora eu quero o quê? Comentários aqui embaixo. Likes nesse vídeo. Sim, senhora. Tá bom? É, é. Pode deixar aí. Se você gostou desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei aqui pra mim. Se inscrever no canal também. Pra você não perder mais nenhum vídeo. Ficamos assim hoje. Tá? E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.